Música Olá, o Por Dentro do Governo está no ar a partir de agora comigo Renata Corsini. A lei de acesso à informação obriga órgãos da administração direta e indireta a prestar contas sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. O prazo legal para a resposta às solicitações é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controadoria Geral da União, Torquato Jardim, explica o que vem sendo feito para que esse tempo seja cumprido. Na auditoria que foi feita percebemos que cerca de 300 instituições públicas, administração direta e indireta da União, não estavam atendendo esse prazo. Fizemos auditoria, procuramos esses grupos, oferecemos assistência técnica, modernizamos os seus modos de operação e ao final restaram apenas 20, tiveram pouco mais de dificuldade para atender a demanda legal. Também receberam uma vez mais assistência técnica e mesmo essas 20 estão praticamente em dia com seu compromisso. O papel do ministério da Transparência é, pela lei, ser o fiscal da aplicação da lei de acesso à informação. Ser também o órgão de recurso, porque se um indivíduo recebe, faz o pedido, o cidadão faz um pedido a um órgão de administração direto e indireto. Não obtém a resposta. A resposta lhe parece incompleta ou insatisfatória, ele tem o direito de recurso, ele recorre para a ouvidoria geral da União no Ministério da Transparência e para que nós possamos também ir lá, dar esse apoio ao cidadão e buscar obter informação. Nós atuamos no prazo. O prazo médio de resposta da Transparência e do CGU é 17 dias dos 20. Mesmo para fazer esse trabalho de recurso, em grau recursal, de buscar o ente da administração pública e procurar o documento e procurar a informação. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto